Olá, meu nome é Marli, foi um grande prazer preparar o primeiro curso de coaching quântico do Brasil com a palestrante professora Wallace, foi para mim uma grande experiência também receber todas as pessoas maravilhosas, com muita troca, com muito conhecimento e saímos daqui muito mais enriquecidos. Eu vim com um objetivo de ter um pouco mais de conhecimento e saí daqui com meu objetivo alcançado e com outra sincronia e com outra acomodação das minhas emoções. Gratidão, professor, por essa experiência. Obrigada.